Olá, bem-vindo ao canal da Promovo Web. Meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o release 0.223.0, que até então é o maior release do ano aqui do NETN, que contém uma série de correções de erro e alguns novos recursos bem interessantes mesmo, principalmente se você usa o Node Postgre. Então fica até o final para você poder ficar por dentro de todas as novidades da versão 0.223.0 do NETN. O primeiro Node que chama a atenção é o Node Postgre. Esse eu acho que foi o Node que sofreu mais alterações nessa versão aqui. Inclusive essas modificações do Postgre, eu já verifiquei lá nas pull requests, que elas também foram feitas para o Node MySQL, mas acredito que na hora de empacotar a versão ali eles preferiram aguardar um pouco mais em relação ao MySQL. Mas ficou fantástico. Então aqui eu tenho um Postgre, para vocês verem como é que ficou essa implementação aqui. Então primeiro eu vou listar os meus esquemas aqui do Postgre. Então ficou bem prático, eu conectei aqui no banco do ChatWoot, aqui que eu tenho um banco local do ChatWoot, e ele vai listar aqui as tabelas do meu ChatWoot. Então, uma mão com açúcar, para você poder listar ali as suas tabelas do seu Postgre, e você poder, inclusive, listar através aqui dos esquemas. Só que o melhor de tudo foi isso daqui. Eu estou usando uma operação chamada Select. Nessa operação Select, ele abre aqui as operações para eu poder colocar o Where, e também colocar quais campos eu quero buscar esse Select. Isso aqui, pessoal, é fantástico. Eu já conversei muito com vocês, inclusive lá nos cursos de banco de dados, que nem sempre convém você buscar tudo de banco de dados. Geralmente, como boa prática, você vai buscar só o que você precisa. Você vai fazer paginação, tem lá a aula de paginação, você consegue buscar um campo ou outro específico. Isso daqui facilitou muito, porque até então você tinha que escrever um SQL ali. E aí, acabava tendo o problema de você ter que recorrer a um ChatGPT, ou recorrer a algum amigo para poder ajudar você com SQL. Agora não, agora você vai poder montar a consulta diretamente aqui na interface do NTN. Então, olha só, eu tenho aqui no Select Roles, eu posso escolher uma coluna e usar um operador aqui para poder fazer a minha busca. Então, se eu não usar nada aqui, por exemplo, ele vai consultar lá as minhas accounts no banco do Postgres. Eu posso vir aqui, tem um account lá só, ID2. Eu posso vir aqui e escolher, aqui na opção do Output Columns, quais campos eu quero buscar nessa tabela. E aqui eu posso aplicar um filtro. Então, eu posso utilizar um filtro buscando diretamente por um ID específico, no caso aqui é o ID2. Então, muito prático de utilizar isso daqui, de você buscar um registro aqui pelo ID. Caso seja um campo texto, você pode utilizar aqui um like. Então, eu achei que ficou bem legal também que a implementação, pegar o name ali, por exemplo. Então, eu busco por Lu. E aí eu consigo buscar aqui na minha tabela, utilizando o like, por exemplo, para encontrar registros ali. Então, isso aqui ficou muito legal de fazer. Muito legal mesmo. Você pode vir aqui e colocar mais combinações, mais operadores no Air da consulta e escolher ainda como você quer fazer. Se ele é um eu, é um ou. Então, não está 10 mesmo para trabalhar com o banco. Isso aqui também ficou muito interessante, porque você consegue escolher quais colunas aqui da sua tabela você quer buscar. De novo, por questões de otimização mesmo, de você fazer isso daí. Então, um ponto muito bom mesmo. Um ponto positivo enorme para quem utiliza o Postgres aqui com o NTN. E não é só isso. Você pode colocar um Connection Timeout também, para você poder não sobrecarregar o seu banco em conexões. Você pode rodar o que ele chama aqui de Query Batting. Então, você pode rodar, caso você esteja fazendo um loop de consultas, como que você quer rodar cada Query. O Postgres tem um suporte fantástico para isso. Um dos pontos fortes dele é justamente esse. E aqui está disponível no NTN para quem quer fazer um uso mais aprofundado do banco de dados. Então, assim, não tem o que falar, pessoal. Ficou muito bom mesmo. Não veja a hora de ter isso aqui para o MySQL também. Porque isso aqui ficou em um nível fantástico. Além do SQL, se você for rodar, por exemplo, um Insert, é a mesma coisa. Você pode escolher como que você quer mapear. Então, quem já usou o MongoDB, por exemplo, sabe que você pode definir os campos ou você pode utilizar o próprio JSON de input, se os nomes dos campos estão compatíveis. Então, eu posso vir aqui e mapear campo a campo que eu quero inserir. Então, está entrando aqui no meu input o nome. Eu vou arrastar aqui para cá o nome, para fazer um insert na tabela. Isso aqui, pessoal, fantástico. Fantástico. Aqui, por exemplo, eu ainda tenho uma opção de usar a opção do Skip Conflict que ele colocou aqui. Que é justamente você poder colocar, caso você tenha chaves com constrain de unique nas suas tabelas, você pode definir, ele vai evitar o erro. Então, ele vai tentar inserir um dado que é único e já tem aquela informação lá no banco. Ele vai simplesmente ignorar aquela exceção ali e vai continuar com o seu workflow. Muito bom. É claro que quando você for modelar o seu banco de dados, você tem que pensar nisso. Você vai ter que cogitar isso. A gente tem aqui um curso na PromovWeb de modelagem de dados. Mas é interessantíssimo essa abordagem dele. Então, nota 10 mesmo aqui para a implementação do MongoDB aqui com o NTN 0223.0. Outra correção legal aqui do NTN, um pequeno recurso, mas que vai ajudar muito, é em relação ao NodeFilter. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem esse meu exemplo. Eu tenho aqui um datasetzinho que eu vou preencher. Até então, quando você aplicava ali o NodeFilter, o NodeFilter acabou de ser lançado na versão 221. Então, você não via as informações que eram ignoradas. Você só via as informações que passavam pelo filtro. Nessa versão agora, você vai ver quais versões estão sendo ignoradas. Então, aqui por exemplo, quando eu rodar esse NodeFilter, eu estou filtrando todo mundo que contém Macondo, que é um item que está aqui nessa listagem aqui do banco. O e-mail aqui é o Macondo. Então, quando eu rodar esse NodeFilter agora, ele vai mostrar para mim o que passou, o que foi mantido e vai mostrar o que foi descartado. Então, isso aqui ficou muito bom. Ficou muito mais prático, até para você poder fazer um debug e olhar se está funcionando corretamente mesmo, se as informações estão consistentes. A gente fala bastante sobre consistência de dados e esse NodeFilter aqui é uma excelente adição para o NTN, porque justamente essa questão de você poder filtrar dados e descartar o que não serve, ajuda muito você a manter a consistência do seu banco de dados. Então, foi uma bela adição também eu poder vir aqui e visualizar o que vai continuar aqui no meu workflow, aqui nesse Capt, e eu poder visualizar o que vai ser descartado do meu workflow aqui nessa outra aba aqui. Então, ponto positivo também para a equipe do NTN nessa implementação aqui do NodeFilter. Uma pequena mudança visual também aqui no editor do NTN, trouxe um pouco mais de facilidade, principalmente para quem está começando a usar a ferramenta na hora de você fazer o mapeamento de campos boleanos. Então, olha só, eu tenho aqui um campo boleano, um campo que está como o True aqui. A hora que eu for arrastar ele, olha como é que fica o campo lá embaixo. Ele já mostra o False ali para mim, mostrando que eu posso arrastar o campo ali. Então, isso aqui é um feedback da interface para mostrar onde eu posso arrastar esse campo. Eu achei muito legal isso daqui, ele vai se aplicar somente a campos boleanos, quando o dado for boleano, e eu achei que ficou legal. A gente que faz treinamento aqui, a gente que está ensinando o tempo todo o NTN para as pessoas, a gente percebe que pequenos detalhes desse atrapalham um pouco o dia a dia. E prestar atenção e dar valor para esses pequenos detalhes é um ponto muito positivo da equipe de user interface do NTN. Então, um ponto positivo para ele, vai arrastar um campo boleano, vai ficar muito mais fácil de você poder ver onde você pode aterrissar aqui, esse drag and drop que você está fazendo, onde você pode mapear esse campo. Então, ponto para os caras também aí. Outro ponto importante nessa versão, também aqueles pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Quando você utilizava o Node 7 e você criava um campo numérico, e você mapeava uma string para esse campo, ele não convertia o campo para numérico. Então, a gente tinha que ir lá, usar uma expressãozinha e rodar o number nele. Agora não, agora quando você criar um campo numérico no set e mapear uma string para ele, o NTN vai verificar se é um número, se for um número ele converte para número, se não ele retorna nulo, ou então ele retorna o none, o not a number. Então, ponto positivo também para os caras, ficou bem legal aqui na implementação. Então, nesse meu exemplo, eu tenho aqui esse campo id. Eu criei aqui um campo chamado id também para substituir o campo original. E ele está como número. Pode ver que ele está como uma string aqui, mas eu criei como número. Na hora que eu rodar esse node, ele vai dar o output desse campo como número para mim. Então, agora o id aqui veio como número mesmo. Então, ficou muito mais fácil, muito mais lógico de trabalhar assim. Até para poder explicar para alguém ali, eu posso usar uma expressão, eu posso usar uma função, eu posso usar um construtor para poder criar esses números aí, transformar ali em número, mas assim fica mais claro, fica mais lógico. Então, eu arrastei um campo para uma propriedade numérica, ela vai ser convertida para número. Então, ponto positivo também para a equipe do NTN de fazer esse pequeno detalhe, mas que vai ajudar muito aí os nossos workflows. E além desses itens que eu mostrei para vocês aqui, que são itens mais visíveis, essa versão também teve uma série de correções de pequenos bugs e também muita melhoria interna. Melhoria de tooling, né? Tooling é quando a equipe foca em montar o framework próprio ali da ferramenta para poder desenvolver em cima, né? Você ganha produtividade de desenvolvimento assim. E os caras estão trabalhando muito em cima disso, né? O NTN está ficando parrudo, está ficando forte, né? Então, aqui nessa página, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tem uma lista completa do que foi corrigido, o que eles mexeram, né? Então, pequenos detalhes também, mas que fazem toda a diferença, né? Esse, por exemplo, que eu mostrei para vocês de poder arrastar campo boleano, correções no Node AWS SNS, né? Eu uso diariamente o AWS SNS e realmente esse probleminha aqui estava dando problema lá para a gente. Correções no Compare Netaset, correções em Workflows, adicionar aqui o suporte para ISO no DateTime. Então, tem uma série de opções interessantes aqui. Dá uma olhadinha nesse link, acessa aqui a página da Promovo Web para você poder ficar por dentro do que está acontecendo com o NTN. Segue a Promovo Web aqui no YouTube, né? Então, curte aqui o vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que usa o NTN para se aproveitar aí desse conteúdo de release, de novidades, né? E não deixa de entrar no nosso Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para vocês poderem participar da nossa comunidade, uma comunidade ativa mesmo. aqui o que fala sobre o NTN, Chatute, Bails, da P-Connect, CodeChat, uma série de ferramentas de Maltic, uma série de ferramentas open source, maioria voltada ali para marketing, para vendas, né? E não deixa de conhecer também a Promovo Web, uma plataforma de cursos que tem um instalador muito fácil de utilizar. Quem é aluno da Promovo Web, quem é assinante da Promovo Web, vai atualizar o NTN rodando uma única linha de comando com segurança, tá? Então, clica aqui, conhece a Promovo Web no link que está aqui embaixo, entre para o nosso Telegram para você poder bater um papo, conversar com a comunidade, interagir, fazer parte desse nosso grupo, um grupo crescente, um grupo ativo. E é isso, pessoal. Um grande abraço, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever aqui na Promovo Web. E até o próximo vídeo.